E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Ribasolo HD, agradeço você de coração pelo apoio pelo cara E se inscreva no canal, ative o cd, deixa o like e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs Agradeço muito a você de verdade pelo apoio pelo cara, então bora lá reagir às batalhas Bora, bora, bora Bora, 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 bora Não sei o que acontece e eu faço improviso, acho que o doutor estranho errou algum feitiço Se quer falar de som sem deboche, que universo é esse que o Johnny tá achando que é um herói Muito legal sua decorada Mas você mandou na hora errada Vai se fuder se eu ganhei o Orochi, ô seu arrombado, que eu não faço com você Ganhou o meu Orochi? Namorado que deboche, tá ligado? Seu vacilão, ele ganhou milhão por mês e você faz reação É isso aí, e você solta o som aí e me liga pedindo o teu reativo Você é doido, eu sentindo o faro, e pode vir com o Zão 10 mil, com a boi é mais caro De novo o playboy, toda vez a mesma rima e a verdade dói Dez anos nem se corre, na moral muda o baque Não fez porra nenhuma e meu cair não vou no ataque Não mano, vai pra puta que o pariu Mó cara de imbecil Não mano, você tá de zoa Pior você que tem 10 anos de QR, tem um PRJ à toa Mas eu não é nem à toa, pode crer Porque eu fiz alguma coisa que cê nunca vai fazer Eu tô fazendo algo pelo hip hop Tô fazendo coisa que cê não faz, porque cê é lock Ah, se fuder, eu vou acabar com você Meu parceiro, eu não me explodo, eu não sou lock, cuzão Eu sou o tio, pai de todos Mano, hoje coliseu, esse mano me escolheu Wanda, 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 well Nessa você se fudeu, tá ligado no tamel Quero que se dane mano, cê tá achando que cê é tudo isso Na ideia te mato, você não veio pra fazer serviço Eu vim pra te dar trabalho, mas não entrego currículo Tô nas ideias mano, sua mente é um cubico Nela agora eu dilacero, não é só isso Você acha que é tudo isso, o 2 a 0 não vai ser repetido Mano, sempre eu dou o meu melhor Ganhando, perdendo, é o meu serviço Evoluir, não sei igual você de mal a pior Já entregou tudo e não rimou nada Foi uma piada porque eu sou sagaz Cê perguntou se eu sou tudo isso Eu sou tudo isso e ainda bem mais Mano, me prefiro que eu te desafio E tu é infantil Meu pistão é sutil Inatualmente as tuas palavras sumiu Tu falou de trabalho e currículo Mano, aqui não tem surpresa A e B Você nunca foi bem-vindo na minha empresa Deixa o like hein rapaziada, vambora O meu lado é da rua, daquele que você não entende Eu causo um incômodo, mano O A ficou com os empresários O B é autônomo Nói vai te dizer Vão, 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 vão Enquanto cê acha que cê é o monstrão Fica pagando o passeio de patrão Cê pega a visão Hoje nós vai derrubar um reizinho por vez É só os peão O meu vai derrubar e nem vai encarar É por isso que tua rima dentro da tua mente E ela tem limite Espero que me evite Mano, eu que mando agora nessa city Empregado e patrão Eu sou o lobo de Wall Street E vai morrer com a ganância O beat batman, o seu esperança dá ânsia Cê acha que você vai ver isso aí Meu parceiro, eu já passo por cima Entrei na rua como jovem aprendiz E virei o CEO dessa rima Desculpa, amigo, cê nem é aliado O CEO da rima é o nosso freestyle Porque na batalha somos empregados Falou que eu morri no meu ego Na base eu sempre acompanho Cada um morre de uma forma Você é o otário Morreu com seus sonhos Não Com meu sonho eu vivi Com meu sonho eu nasci Toda vez que um MC Falou que me matou Com meu sonho renasci Pra te provar Que na sua vez agora Não tem grade curricular Entrega sua grade Em outra empresa Que essa aqui vai te dispensar Eu tô pronto, não tem uma surpresa Se essa daqui me dispensar Tô disposto pra abrir Minha própria empresa Essa aqui em você renasceu Todo mundo pode perceber Então você pode renascer Porque eu tô pronto pra fazer morrer Eles pensam muito sobre o que falar Sobre como puxar o grito Como se porta-ni Nesse momento, mano, como MC Eu não ligo se eles pensam que é esquisito Vários querem se colocar como o defensor Dos frasques oprimidos Tá ligado, mano? É bem mais com trocadilho Falo sobre a vida dos amigos Quantas vidas dessa tem perdido Quando chega aqui dentro da roda Acha que é foda Cita várias letras de outras músicas Eu faço minha rima e ela é na hora Mesmo não ser na mais da hora A parceira é única Sabe qual que é a gente? Eu penso bem diferente É fora da caixa O beat Batman às vezes não encaixa Mas eu penso que eu quero Nem as frases de um quebrada É as frases de um quebrada Mas esse também é o depoimento Refrecante e igualmentos Quebrando tabu e argumentos E seus pensamentos Aê, eu me movo assim Daquele jeito Cê tá ligado, meu mano? Que você falou que você é único Merr em uma literatura Quebrar seu armamento único O Zed é assim Eu quebro esse cara de improvisação Só de sessão Alterando o fogo, fazendo a equação Eu sou o X da questão E combustão É levar pro meu irmão Tá ligado o que eu vou falar? Não adianta me encarar e gritar Tem que ter informação e verbo pra trocar Eu tenho muito verso, muito argumento Muito pensamento igual que você diz quebrar Meu parceiro, desde que eu nasci Eu tô me reconstruindo Desconstruindo pra me levantar Muita ideia boa, mas tô calma e devagar E aí, reizinho, me espera no seu trono Que eu tô vindo com a pele pra tirar do seu lugar Daquele jeitão Vai querer me matar Mas esse aqui é o proceder Aí, reizão Quer tomar meu lugar Mas se contenta Você é o próximo Marcado pra morrer É daquele jeitão É o meu trono Na palinha Num improvisado Não tira minha coroa Rimo pras pessoas Eu nasci destinado Cê nasceu destinado Eu nasci predestinado E meu futuro não tem dono Meu parceiro Quando o mercado pra morrer Ele não morre Através do hip hop Toma o trono E essa é frase de outro cara Numa música que você mesmo curte Só que é diferente Meu parceiro Meu verso Meu argumento Eu trago aqui na minha atitude Qual o trono? Tá ligado? Rei Parece uma formiga Não Ei Qual é o trono? É o rei que você carrega na barriga? Não É isso aqui, meu mano Mas freestyle é compromisso O teu trono É teu vaso sanitário Escrevilha Tá cagando Mas não cague no improviso Não sou um magneto Eu sou magnífico Cê pensa que é aleatório Mas sou específico Em toda levada que eu faço Eu trago A rimac eu entrego Por isso não sou fraco Você é uma fresca no beat Por isso que cê não entende O prêmio faz assim Rimac surpreende Aí cê entendeu Mande cê se puder Sua rainha do Detroit Não tocou Vai fazer o quê? Vou continuar te batendo Não importa o beat Porque eu sigo aqui Dizem que vou vendo Cê entendeu Que parceiro não tem pop-it Eu nasci fristalheira Eu mando rap em qualquer beat Então não importa Por isso bate na sua cara É magnífico Na verdade não intercala Cê não é magnífico Aqui no improvisado Na verdade cê é só MC danificado Cê manda rap em qualquer beat Rima de moleque Beatbox Cê manda um beat em qualquer rap Aí cê não vai entender Faz uma diz Seu rap é inglês Mas hoje não sai feliz Na verdade cê toma no cu I don't need you Por isso cê fuck you Foda-se Eu não vou falar pra você Você quer mais do que eu Você quer eu sei Eu falo inglês Very good King of Detroit Very good A única parada que eu sei Aê, aê, aê Calma, calma Foi mal É que é a única frase que eu sei Olha hein Fuck you, motherfuck Que grita também É que tu és um chico que não rima muito bem Por isso Deus não te conseguiu por ele Entende? Que essa é a língua Que eu se fodeu que eu te mato em qualquer língua Não, não, não Essa é a vez Ela rimou em português Inglês, só falou com francês Filho, só esse detalhe Ela rima em todas as línguas Menos na dupla style Eu rimo sim Que ele é animal Falo todas as línguas Já que o rap é mundial Faltou o ver vocês Você tomando o cu Depois dessa batalha Olha pra mim Fala Merci, fuck you Então eu vou falar pra tu Ela fala até que vai ter um Messi Goku Eu não entendi Você acredita Secundária e invejosa Messi Goku, Messi Vegeta Na verdade não Não vejo Dragon Ball aqui nessa improvisação Mas na verdade Parceiro, não tem amanhã Eu sou Naruto Você vai morrer Ah, Rasengan Boa 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 Tá vendo? Tava pensando no individual, tu não é o melhor A nossa diferença, pode olhar que aqui nós somos um só Eu não quero pensamento individual, deixa de ser vacilão Charmão é o cérebro, zulusão é o músculo, eu sou o coração Olha, aclamou o coração Porque a sua força depende do zulusão Eles também ganham quando eu solto a minha voz Eu lembrei do Emicida, tudo que nós tem é nóis Ele ainda acha isso legal? Agora ele pensa no coletivo, mas MVP é individual Vou te falando, meu mano, esse argumento é escroto Quando tu precisou, tu gritou, agora estende a mão para o sopro Ah, estenda a mão e dou um abraço Se sentem representados pelo que eu faço Por isso que a gente hoje vai ganhar de novo Sempre que os pretos vencem, todos os pretos tá no topo Eu concordo com o papo, só que eu te mostro que eu sou mais sagaz Exatamente por isso, no meu trio tem um negrão demais Agora eu vou te falando, tu tá todo feliz, mas você não rimou tão bem Tu só fez ataque pessoal, não fala que eu sou famoso Um dia tu fica famoso também E aí, muitas falas Batalha da aldeia, cultura em todos os lares Eu fico feliz em chegar os pretos e as pretas em todos os lugares Que é pau no cu dos racistas, igualzinho o Raposo Tavares Realmente meu dedo zumbi, cê esqueceu que é de zumbi dos palmares Mas agora cê vai perder Eu tô calando um racista com R a pé Quando eu faço voo, cê escuta o barulho Seu cara é meu racista, eu virei Vinícius Júnior Mas que castigo, tô na ponta direita Seu parceiro, eu sou o Rodrigo Seu cara é o Vinícius Júnior Sua rima não foi clara Hoje o Black Panther, eu tô sambando na cara Cê tá sambando na cara, só que não tá mandando uma rima Cê sabe que agora o Thiago já vem te matando nessa disciplina Se o bagulho é futebol, eu vou encaixar no beat Eu vou matar os três sozinho, eu vou fazer o hat trick Vai fazer o hat trick aqui na disciplina Pois é o terceiro aniversário que repete rima pra merda Tão fraco, aqui cê toma um pau Calma aí Calma aí Ele é o Vinícius Júnior, mas aqui toma um pau Vinícius, baila de volta pro litoral Vem, ó Meu Deus Aí, Néo Aí Três, dois, um Cê falou de japonês, cê tá no mundo da lua Não tem tabela de cores, numa família de rua O branco e o preto unido Cala o ridículo O branco, o preto e o japa É que vai tirar seu título Não vai tirar meu título Vocês não tá junto Família... Tira meu título Eles não tá junto Família de rua Eu entendo do assunto Ele é o Vinícius Júnior O Néo é o Rodrigo E eu sou o Ronaldo Que cê sabe Aprendeu comigo Sempre deixa o like Ativa o sininho Não esquece Bora Então rapaziada Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5, Top 10 MCs, agradeço muito você De verdade Diga o que achou do vídeo O que achou do tema O que preciso melhorar Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal RimaSulo HD Rapaziada Tamo junto sempre É nóis Rumo aos 600 mil inscritos Falou